Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Projeto Básico Vocês acompanham nas mídias ultimamente as impressoras 3D construindo aquelas face shield No caso, uma dessa daqui Vocês estão vendo aqui a Maria, essa impressora que eu fiz E aqui dentro estão acompanhando a outra impressora chamada Mega S da Nikumi Essa que é uma impressora chinesa Também está fazendo outro face shield Então, e o que compensa? Comprar uma impressora ou fazer uma impressora? Então isso muito vai depender do tipo de pessoa que você é Se você é uma pessoa que é chamada Maker Aquela pessoa que gosta de fazer, construir Então uma boa mandada é fazer impressora Então essa aqui no início foi feita com reprovitação de sucatas Ou você também pode comprar uma impressora também da chinesa Vantagem e desvantagem A impressora caseira você vai ter uma economia Talvez com os materiais que você vai comprar e tal Por outro lado, você vai ter bastante tempo para... Você tem que ter bastante tempo para construir também E vai exigir muito também Muitas horas você pensa em até desistir também Tem que ter um pouco de conhecimento também de... De eletrônica também Tem que ter um pouco de conhecimento também de... Vocês estão vendo toda a parte eletrônica dela Tem que dar uma organizada ainda No caso essa espécie foi tudo desenhada Eu desenhei no puzzle e imprimi Então praticamente 99% dessa impressora foi impressa nela mesma Por outro lado, você tem que ter uma impressora chinesa também É... A vantagem dela é que já vem tudo montado e tal Mas não dispensa também algumas calibragens também Então toda impressora é... Comprada ou não Feita por você ou não Importada ou nacional Você vai ter que fazer toda uma calibragem nela Talvez essa seja uma das dificuldades que tem É... Eu mesmo tenho bastante amigos que me auxiliam É... Algum deles são... O Eduardo Araújo Que eu sempre comento dele O Jefferson O Renato O Luciano É... Entre tantas outras pessoas também Se for listar todos aqui agora É... E ficar muito... Comprido o vídeo daí Então aqui foram um pouquinho das impressoras Caso você tem alguma dúvida É só... Postar aí nos comentários E até mais Tchau